Dizem o que eu gosto, dizem Estou cantando agora pra você como uma pessoa É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderiam ser o melhor pra nós dois Só quero te salvar É que às vezes a emoções já sairá É pra ser valendo a pena Se não agora, depois não importa De você posso esperar Apesar de você, Senhor Sente o que eu gosto, sente Se não agora, depois não importa Não vou ter contigo É que às vezes acho que não sou o melhor pra você É que às vezes acho que poderiam ser o melhor pra nós dois Só quero te salvar É que às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você É que às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você É que às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você É que às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você É que às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você É que às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você É que às vezes acho que poderiam ser o melhor pra você Pois não importa, sou por fé, posso esperar É geral! É geral! É geral! Sim! É geral! É geral! É geral! Extremações, emoções, a saída devoted, vale a pena se não agora, depois todo importanta Por você, posso esperar Minhas mãos sempre sonham sanguíneas Se tudo é prazer, não vale a pena Se não forra, depois não importa Por você, posso esperar 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 Posso esperar